Meus amigos, esse é o barco, você está vendo uma semi-chata de 4,20mm, uma carreta, com a estrutura em metalônio galvanizado, com tratamento anticorrosivo, e com compensado naval e casco em fibra de vidro, compensado naval resinado com fibra de vidro e resina epóxi, com flutuadores, todo plataformado, é uma plataforma grande, chupa jogadinha, faltando terminar algumas coisinhas aqui, mas vai ser vendido assim mesmo, aqui tem uma abertura aqui, um raso que tem que abrir aqui, porta-treto, aqui também tem uma abertura aqui, está faltando pintar, para guardar, nesse outro compartimento aqui tem um viveiro, que é aqui, nesse aqui, e nesse outro aqui é um porta-treco, puxar aqui, do outro lado também, essa aqui é a parte que tem que terminar, está suja até, tem que fazer uma plataforma direitinho, mas aí quem pegar, termina, faltando botar também aqui um cantoneirinho de alumínio, aqui, então aqui é um espaço para guardar os troços, o outro para pintar também, e aqui é o viveiro grande, ó, com fibra de vidro, no fundo, todo com fibra de vidro e resina, e tem as partes abertas ali para entrar e sair água, aqui fecha, e aqui na parte de trás aqui, tem aqui um pegadorzinho aqui, tem outro lá, tem um suportezinho para botar o motor elétrico, tudo com flutuador, 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 se a pessoa não quiser o flutuador, se a pessoa não quiser o flutuador, só tirar e botar a abertura aqui também aqui, e do outro lado ali, tipo esse aqui, ó, abertura para porta-treco, deixa eu abrir o outro lado aí para vocês verem, aqui ó, aqui ó, aqui é uma caixa de isopor, acoplado, levar, tomar um refrigerante engelado na pescaria, levar outra coisa, aqui é outro suporte, e aqui no casco, na popa, né, coloquei isso aqui para colocar o motor, é isso aí pessoal, roletinho, carretinho com a parte elétrica direitinho, cheio de bola, a parte do casco, suportezinho para botar o motor elétrico, a pessoa, na moral, é muito bonzinho, botar as bordas, dá uma pinturinha, mas é isso aí pessoal, se interessar aí, só entra em contato aí, ó, semi casco, semi chato, ó, com fibra de vidro, não está com o acabamento todo feito ainda, eu não estou tendo tempo para terminar ele, o que está vendo, pode testar, tá direitinho, tá show de bola,